Olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nossa, mano, tá dando bug ali, velho? É o seguinte, no último vídeo a gente veio aqui buscar o sofá, né? Aqui no lixão. Inclusive o save da van, né? Pra quem tá tendo problema eu deixei disponível pra vocês estarem baixando no último vídeo, tá? E nesse aqui também eu vou estar disponibilizando aí. Mas se você caso esquecer, no último vídeo você vai tá baixando lá, beleza? É o seguinte, vamos lá deixar esse sofá lá na cidade, tá? Vou ligar aqui. Vou ligar aqui, ó. Soltar o freio de mão e botar o cinto, claro. Se tiver blitz, mano, se eu tivesse em cinto, é multa, tá? É multa, o sofá tá ali, ó. Olha lá. E vamos lá na cidade. Galera, tudo que for lixo, Você pode descartar aqui, ó. Quando você joga nesse buraco aqui, tá vendo? Quando você joga aí nesse buraco, Ele some, tá? É deletado, beleza? Outra forma, Vai jogando ele no latão de lixo lá da nossa casa, né? Inclusive até mais fácil, né? Você joga nele, Liga o fogo, Que vai causar a minha incineração ali, né? Do lixo. Que ele vai sumir, beleza? Fica a dica aí pra vocês. Dicas aleatórias aí, Que pode ter nos vídeos, né? Eu jogo isso aqui desde quando iniciou, tá ligado? Então, Se eu fosse fazer um vídeo de cada coisa desse jogo aqui, galera, Mano, é coisa, viu? É um jogo que Parece simples, mas não é, viu? Olha lá, tem um corridão ali, ó. Olha lá. A disputa dos doidos lá, ó. Vamos dar uma olhada. Vamos ver. Vai acabar a campanha? Vamos ver. Olha lá. Ele chega, né? Aproxima. E dá ali. Ih! O azul sai na frente. Havan, Havan. Caraca, a amarelinha, ele tem menos torque que a Havan, velho. A Havan, a grama. Quase que colou. E lá vai. E lá vai eles. Galera, agora os outros, é um absurdo, velho. Vou mostrar pra vocês. Aqueles dois ali, mano. É um absurdo, velho. Vou mostrar aqui. Tô mostrando aqui, galera, porque senão o vídeo vai ficar muito curto, porque a cidade aqui perto, tá ligado? A cidade é bem pertinho aqui. Deixa eu descer da Havan aqui. Eita! Já foi, já foi, já foi, já foi. Ah, não. Só esquentando o pneu. Olha que louco, mano. Se liga na loucura. Aqui no meio? Não, né? Vou ficar aqui pra ver quem que vai sair primeiro, aí. Tô aquecendo os pneus. Esse carro é pequeno, né, velho? Circular, connection. E esse aqui? Vai lá. Ó. Ó. Meu Deus do céu, mano. Ó, podia ter um evento aqui que você pudesse... Você pudesse... Dirigir esses carros aí, né, velho? Imagina, que louco que ia ser. A loucura. Seria doido, não? É, eu sei que muitos de vocês iriam se matarem aí, né? Com certeza, né? Ó, dá pra me disputar com esse carro aí, ó. Caraca. Parece um vectro, né? Eu lembro o vectro, né? Vambora, galera. Vamos lá na cidade? Aproveitar, galera. Vocês que estão... Muitos de vocês, né? Que não estavam tendo problema com a van e tal. Como eu falei no vídeo anterior. Eu vou mostrar pra vocês lá onde fica o caminhão lá, beleza? A cidadezinha é pequenininha, pra quem não conhece, né? Claro. Pra quem conhece, tá sempre acompanhando aqui os vídeos. Deixe... Deixe... Algumas observações nos comentários, pra ajudar a galera novata. Porque eu sei que muita gente que chegou no canal aqui, São pessoas que... Novatas no jogo, né? Que estão começando a jogar agora, recentemente. Tem muita dúvida, que eu sei que tem. Com relação à montagem do jogo, tem vários vídeos aqui que eu ensino a montar o Satsuma. E... Fora outras coisas, né? Que eu ensino. Tem até vídeo que eu ensino aí, como que você dirige o Satsuma, né? Um vídeo assim, uma coisa... Uma coisa que... Não tem, praticamente. Uma coisa nada a ver, assim... Não, deve ter gente que tem dúvida. Não sabe nem como é que eu dirige, como é que eu entro no carro. Eu fiz vídeo assim. E... E muitas outras coisas aí, tá? Como regular o carburador. E por aí vai, tá, galera? O que não falta aqui no canal é vídeo do mais seu mercado. Vamos lá, vamos lá. Estamos chegando aqui na cidade. A gente estava no lixão. Pegamos à esquerda aqui na BR. Agora a gente vai pegar... Esquerda não. Direita na BR. Agora a gente vai pegar... Direita aqui novamente. Para entrar aqui na cidade, tá? Muito cuidado, tá, galera? Se você estiver entrando, eu falo, né? Repito. Quando você estiver entrando aqui na cidade... Se por um acaso o ônibus estiver saindo, tomar cuidado para você não bater nele, tá? Ó, entrando aqui na cidade... Logo aqui a gente tem aqui o posto. Aqui você abastece, tá? Uma bomba diesel, outra bomba é gasolina. Aquela bomba ali é diesel agrícola, tá? É... Você pode até abastecer a van, o caminhão, com aquele diesel agrícola. Só que se a polícia pegar, é multa, viu? E quando você estiver com a van emprestada, jamais coloque o diesel agrícola, tá? Nunca coloque o agrícola lá. Quando você estiver com a van emprestada. Porque senão o seu tio vai perder a van definitivamente. O teu save aí nunca mais vai ter a van. Esse aqui é o mercado do tema. Aqui você compra coisas para o carro, tá? Fluidos, coisas para o carro, comida, tudo que você compra aqui. Inclusive tem um serviço que você pode fazer para o tema. Que é de entrega aí, de panfletagem. Só que é um trabalho escravo, mano. Ele vai te pagar bem pouco para fazer isso. Mas... Se você quiser ver como que é que funciona, né? Ó. Aqui é a expensão, ó. Tá fechada a porta. Mas aqui que você traz o seu satsumiko para quando você quiser emplacar ele. É aqui, tá? Você vem ali, ó. Coloca o carro no elevador e ali que é a expensão, tá? Duas observações aqui que você tem que tomar cuidado na cidade. Só existem dois carros aqui até a gravação desse vídeo. Até a data da gravação desse vídeo. E entra aqui na cidade. Um deles é um ônibus. Aqui eu tô na contramão. Aqui o ônibus pode vir na contramão. E o outro é o doido do carro verde. O doido do carro verde é um carro que foi apelidado aí pelo Getaway Drive, né? Ele faz vídeos, mas também é cajado também desde o início. Até antes do que eu. E o doido do carro verde é um carrinho que parece um Fiat 147. Verde, tá? Verde, tá? Então toma cuidado. Ah, o caminhão fica aqui, ó. Vocês viram que eu dei a volta? Ele fica bem aqui, o caminhão, ó. Beleza, pessoal? Aqui na... Inclusive... É aqui que você... Nessa garagem aqui que você despeja aqui o... O esgoto, tá? Do caminhão é aqui, ó. Beleza? Muito cuidado pra não... Quando você despejar ali, pra você não errar e soltar no chão. E se você esvaziar o caminhão no chão... Você despejar na natureza aí, ó. Tu levou uma multa, viu? Então, galera. Tenha cuidado. Ah. Aqui a... Digamos que a central aqui da cidade, ó. Essa aqui vai dar lá no mercado. Vai sair lá na BR. E aqui vai dar na estradinha de terra. Aqui, inclusive, é o início do Rally, tá? Da competição do Rally. Isso aqui vai dar lá no mecânico. E depois você pode ir, no que dá até pra ir pra casa. Ó. NPC. Cuidado com os NPCs, tá? Se você atropela a NPC, você vai preso, tá? Você vai preso, galera. Ué, tem uma casa com porta aberta ali? Será? Nossa, a sensação, né? A impressão que tava com a porta aberta. E no mais, aqui não tem mais o que... O que mostrar, né? Com exceção de um pequeno detalhe aqui. Inclusive, dica. É o seguinte, ó. Aqui tem um litoral, tá ligado? Eita, a bola dos meninos ali. Aqui tem um litoral. O litoral, ó. Cara, isso aqui não é praia, né? É pastel litoral. Mas, enfim, aqui é a... Aqui é, digamos... É uma prainha, né? Uma prainha de lago aqui, ó. Aqui, ó. Ali é o chalé. Tem uma ilha ali, ó. O chalé. E logo... E logo ali, ó. Naquela ilha ali, ó. Ali, assim, mais ou menos ali, ó. Ali é a nossa casa, tá ligado? Então, você pode pegar o barquinho e vir pra cá. Vim pra cidade de barco. Inclusive, com chances aí, muito pequenas aí de você... Você morrer, né? É... Você não vai ter perigo de... Bater de frente com o carro. De se envolver em um acidente, né? E você vai estar de barco. É só trazer a motinha no barco. E você faz todo... Tudo que você quiser fazer aqui na cidade, você faz com a motinha. Aí depois você volta de barco, beleza? Vai depender da sua paciência aí. Beleza. Ó. A gente chegou na hora do bar ali, do tema, mano. Beleza. Ó. Pegar aqui. Beleza. É o que eu faço, mano. Eu deixo... Sofá aqui. Aqui não, né? Porque ali é onde... Ficou... Mas eu deixo aqui o sofá. Beleza, pessoal? Tá aqui, ó. Por exemplo, aqui, mas... Se eu precisar aqui, eu durmo aqui, tá ligado? Eu durmo e acordo de manhã cedo. Ó. Aqui, ó. Aqui é o bar do Teimo. Vou mostrar pra vocês como que é. Ó. Esse vídeo ficou bem interessante, né? Porque aqui, ó. Podia ter mostrado o mercado, né? Mas eu acho que... Já tava fechado. Ó. Isso aqui é a máquina caça onyx aqui. Você pode jogar, tá? Pode jogar. Não sei como é que eu jogo aqui. Deixa eu ver. Bebom. E aqui você pode... Tomar. Você pode tomar vodka. Pode tomar... Comer aqui, ó. Comida. Tomar cachaça e café. Eu acho que café é esse aqui, ó. Vamos ver. Aí, ó. Um cafezinho. O que é que o café faz? Tá vendo ali a... A fadiga ali? Ele diminui a fadiga, ó. Olha lá. Tá vendo lá? Ele baixa um pouquinho a fadiga. Ele é muito bom, velho. Ele é muito bom mesmo, o café. Ele tem esse efeito aí. Interessante. Olha lá o ônibus. Então, beleza aí, pessoal. Esse vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se inscreve no canal. Se você não for inscrito. E só lembrando, se você tem canal, se você grava aí vídeos do MySameK. Deixa nos comentários que eu vou estar fazendo divulgação aí dos seus vídeos, tá? Do seu canal. Sempre no finalzinho. E como eu sempre digo aí, todo mundo vê o final do vídeo. A maioria da galera aí fica pulando e vê o final do vídeo sempre. Então, nesse momento, eu vou estar fazendo divulgação de vocês aí, beleza? Assim, a gente se ajuda, beleza? Falou, fiquem todos com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui. E a gente se vê no próximo vídeo.